Nos bastidores aqui do programa Domingão da Pop na Pop Brasil FM O nosso secretário de Bufa, Manoel Cantando, qual é a música ali? Olha você, cara Canta alto, meu filho, tá saindo aqui Olha aí o Domingão da Pop, ali é Santos E deu nisso, olha por isso, peixinho, peixoto Eu tô aqui do outro ladinho, segurando a câmera Mais alto, Manoel Mais alto, Manoel O Brasil inteiro tá te ouvindo Folha seca de Amado Batista Com amor, me aceitei Vai, canta Boa soma de bosta Me aceitei Canta nem vega mais Falou Vai, assim o mestre tá aqui com o dênis, bicho Vai Vou embora desta casa Olha Amor O mestre tá rodeado de mulher Ele com uma égua Aí é, sursaço Que escorre aqui Sursaço, sursaço Mira aí a tela Olha que menino lindo Joãozinho Adrade, né? Bonito ali Ele Falou, Manoel Dá tchau pro pessoal Dá tchau, Manoel Tchau Tchau Um tchau aí Do secretário de bufa De Elidio Joãozinho Tchau Tchau